E aí galera, aqui é o MC Dig, quero dizer que estou fechadão com o professor Jeffing, equipe Marreta, que vai ensinar agora a coreografia desse verão, faz esse bumbum girar, faz esse bumbum girar, descendo, subindo, descendo devagar. Essa novinha tá maluca querendo me enlouquecer, quando chegar no baile geral para pra ver, dançando envolvente, mexendo sensual, que nova e a mais top eu nunca vi nada igual. Essa novinha tá maluca querendo me enlouquecer, quando chegar no baile geral para pra ver, dançando envolvente, mexendo sensual, que nova e a mais top eu nunca vi nada igual. Faz esse bumbum girar, faz esse bumbum girar, descendo, subindo, mexendo devagar. É o Dig, fim da batidinha, coro pra boa, cheiro de qualidade, tops da rochadeira, sucesso! Essa novinha tá maluca querendo me enlouquecer, quando chegar no baile geral para pra ver, dançando envolvente, mexendo sensual, que nova e a mais top eu nunca vi nada igual. Essa novinha tá maluca querendo me enlouquecer, quando chegar no baile geral para pra ver, dançando envolvente, mexendo sensual, que nova e a mais top eu nunca vi nada igual. Faz esse bumbum girar, faz esse bumbum girar, descendo, subindo, mexendo devagar. Faz esse bumbum girar, faz esse bumbum girar, descendo, subindo, mexendo devagar. Faz esse bumbum girar, faz esse bumbum girar, descendo, subindo, mexendo devagar. Faz esse bumbum girar, faz esse bumbum girar, descendo, subindo, mexendo devagar. Essa daqui é mais um Ogiva Nuclear Mim do meu parceiro, Eric Silva Tamo Juntos! É o G!